Ah não. Ah, pelo amor de Deus, garota, se liga. Se liga, você. Oito, o que é o Tiffins? Mais uma indagação descabida. E você, com esse seu cabelinho super bizarro que é o quê? Não entendo tal hostilidade. Não compreendo. Isso daí tá parecendo mais a dor de cotovelo, hein? Chega, garota. Você é uma mulher arrogante. Falando comigo? Sim, desagradável, grosseirona. É, mas pelo menos eu tenho caráter. Coisa que você não tem, né? A cobra não ensaia o seu bote. Simplesmente ataca. E é fatal. Ah, é? Então por que você não faz? Não, eu não costumo agredir ninguém. Somos de moral, né? Sua educação é um tanto quanto deficiente. Tem implicância, gente. Seus modos, seu comportamento são um mistério para mim. Essa sua cara aí de velório é puro charminho. Eu não compreendo. Quem responde uma coisa? Por que você tá tão incomodada? Peço desculpas. Quanta gentileza.